Linda mensagem de Deus para sua vida hoje. Aquilo que você tanto pediu em oração, será entregue essa semana em sua vida. Digite o aceito e receba esse milagre de Deus ainda essa semana em nome de Jesus. Meu amado filho. Eu sou o Deus do universo, o criador de todas as coisas e o senhor da vida. Estou aqui para falar com você e te dizer que não está sozinho. Eu sei que você tem passado por momentos difíceis, momentos de tristeza, angústia e dor. Eu sei que pode parecer que as coisas nunca vão melhorar, mas eu quero te dizer que há esperança. Na minha palavra, em Isaías 41 verso 10, está escrito e não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isso significa que você não precisa ter medo, pois eu estou com você em todos os momentos. Eu sou o seu Deus e nunca vou te abandonar. Lembre-se também de Romanos 8 verso 28, que diz, E sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo que agora você não entenda o porquê de estar passando por isso, saiba que eu estou trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Eu tenho um propósito para você e tudo o que acontece na sua vida faz parte desse propósito. Por isso, não desanime. Eu te encorajo a confiar em mim e a depositar toda a sua esperança em mim. Eu sou o Deus do impossível e nada é difícil demais para mim. Você é vencedor em mim e pode superar todas as dificuldades. Acredite em mim e deixe-me agir em sua vida. Eu te amo muito e sempre estarei ao seu lado. Com amor. Deus. Se você crê na palavra de Deus para a sua vida hoje, se inscreva no canal e deixe o seu amém nos comentários. E até a próxima.